Bom dia. 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 livre de uma experiência de desenvolvimento comunitário, envolvimento de uma população agrícola e de uma associação turística. Estas redes populares são bem visíveis na importância de atribuir à componente global do ordenamento e também presentes nos trabalhos que eu tenho desenvolvidos na administração pública. E, obviamente, na direcção geral e regional da agricultura. Quando transitou para entidades com responsabilidades no âmbito do organismo, do ordenamento território e do planeamento regional, manteve o interesse pela gestão recracional, apesar de a recuperação e recuperação dos espaços públicos. A essa vivência, esta vivência do autor também está bem explícita no texto de uma conferência em Bragança, em que soube o título do desequilibrado desenvolvimento regional à solidariedade entre região e o governo de Estado. Ele fez a defesa dos rurais e agricultores, descrevendo a sua exploração pelos rurais em caixas. A partir da situação destes homens imitados que o autor aí desfeita como que fica mudando de símbolo e comprometido, passa para considerações acerca da necessidade de desenvolvimento das regiões e de ideias do país e desfruta da atração dos camponeses, pelos centros urbanos da maior doença. No âmbito do crescimento dos espaços urbanos, o Dívida Lúcia insistiu, desde há mais de 50 anos, na necessidade de se apresentar para uma rede de serviços de vários grupos, centros de serviços públicos, em combate à questão de edificação. Os seus estudos nessas matérias propôs modificar o domínio-fundo e o administrativo do país através da redução das administrações sub-regionais, tanto a nível principal, municipal e etc. O preâmbulo do autor, o escritório, a uns escritos há muito atirados ao vento, e Lívia Lúcia oferece-nos um texto magnífico que revela a sua personalidade e simitiza um discurso profissional sobre o amor, a sua verdade, a sua coragem para criar, para criticar a realidade deste país, o que o escritório faz, sem medo de usar as pessoas fortes, que não constam individualmente em ordem deste tipo, mas que são bem a medida do seu desespero diante dos erros, experimentos que foi existido. O autor em todo o que desenvolve uma componente histórica e em todo o momento e as mudanças que estão fazendo em Portugal ao longo do tempo. as frequentes referências e este tema encontram-se inseridas em diversos pontos desta apologia nomeadamente, estágios da colonização e da humanização das paisagens de Portugal, cobertura turbinímica do território, evolução das paisagens humanizadas, determinadas pelo cartão de avanço, das técnicas e da solicitação dos mercados, protegendo igrejares, testos na área da arquivurgia e da própria história do nosso gosto. escritura turbinímica. O que diz respeito à história contemporânea e dos escritos humanizadamente o que se passou no país a partir dos anos 50 do século de círculo em matéria de ordenamento de paisagens. A sua experiência e as fotos críticas que nos apresentam resultam de um trabalho de senão alunos na comissão de planejamento do Fiamar e do Ministério do Porto e na direcção geral de planejamento de paisagens. Em vários textos o autor chama a atenção para a volta de técnicos com formação em gestão e em planejamento de paisagens. Formação essa que exige um percurso académico de base mais uma prática continuada da respectiva atividade de indivíduos especializados. Lidra Luz critica o facto de faz-se sempre os planos serem inaugurados por equipas que seguida abandonam as pessoas. Pretemos a continuidade para a fase de gestão. Esta fase é considerada pelo autor a mais importante no processo do aglomento que assim fica comprometida e é valorizada para arquivos que só raramente são não usados. O autor refere-me a um arquivo de 1978 a necessidade a necessidade do pagamento de agricultores e propriedades morais do que designamos agora serviços dos ecossistentes. Ou seja, uma remuneração para os custos de cuidados morais e para os serviços direto ou indiretamente as populações morais prestam às comunidades humanas. São propostas muito importantes para aquele tempo e que só agora começam a ser costas em prática com esse mundo. Outra questão estudada em frio e o uso foi a origem e feitos da estrutura comuniária que estendem nas regiões do país. São bem conhecidas e já antigos movimentos associados ao meio e fúntio tanto a brícola como a construção. Um dos instrumentos essenciais para reduzir aqueles que o meio é a existência do cadastro de método que ainda não existe em grande parte do centro do norte. O autor reconhece que a incapacidade para resolvermos alguns dos problemas mais graves de gestão das nossas pesadas deriva fundamentalmente do baixo nível cultural dos diversos estratos da nossa sociedade na qual se identifica cultura com a capacidade de limpar estratos e não com a capacidade de bem resolver os problemas de si. Uma outra dificuldade que compromete o ordenamento e a gestão das raças pesadas é a falta de continuidade das ações de médio e longo prazo e na dentro de são processos de ordenamento em boa parte provocados pelos cursos curtos ciclos duraturales. da paz para os publicações como esta no âmbito do país podem contribuir para melhorar a situação habitual na medida em que os técnicos cientistas políticos e mais envolvidos sejam capazes de desenvolver a sensibilidade e o conhecimento acerca da complexidade e dos valores presentes nos batalhos. que sejam eficientes para elaborar propostos de ordenamento e gestão de paisagens que o consciente que estão em que retórios com dimensões lógicas estruturais judiciais econômicas e senso libero com consequências imediatas e alongadas sobre a qualidade de vida das comunidades de janeiras. O facto que o bibliológico foi um estudador excepcional através de um grande número de conferências de artes livros todos estes escritos esperam um sólido conhecimento das matérias que agora conjugaram com uma excepcional capacidade de trabalho com um elevado sentido e com uma grande coragem para evolucionar o considerável ferrado quando estava em causa da matriz de vida. A somar estas qualidades é muito a luz de pessoas simples e muito online com uma atitude sempre modesta e coriosa que tem que é continuar a perder ao fim da vida. Juro que este livro demonstra fazer muita falta no nosso país pessoas com a equipe de lugar e a coragem de a vida. Muito obrigado para vocês. Boa tarde, estou presente aqui a mim próprio como colaborador desta edição afrontamento do porto mas também ao editor este livro foi editado por as edições afrontamento do porto e o editor está a passar por uma fase de alguns problemas de saúde e há poucos dias esteve aqui em Lisboa para fazer ação de um outro livro e pediu-me então que o senhor poderia apresentar aqui eu tenho uma ligação um pouco remota de divulgação das edições da família bilateral e muito marginal a partir daí mas em certa medida também posso apresentar por essa via e em nome dele agradecer a vossa presença e todo o trabalho que a associação portuguesa dos editores paisagistas tem de ter para organizar esta sessão bem como a sedência do espaço para a sociedade histórica da independência de Portugal onde estamos agora e aliás queria-vos ter uma pequena nota sobre isso porque penso que o autor teria grande satisfação em saber que o seu livro em Lisboa era apresentado numa instituição que tem este programa grandioso da sociedade histórica da independência de Portugal isso porque todo o livro dele embora nunca parei uma linguagem nacionalista é uma defesa da independência de Portugal especialmente no que diz respeito à forma como essa independência está dependente desculpe o paradoxo está dependente dos ecossistemas em sua conservação da agricultura e especialmente desta última como garantia de alimentação do povo a longo prazo e brevemente há mesmo um subcapítulo na secção segunda intitulado as carências portuguesas na produção de alimentos energéticos e o risco da excessiva dependência de importações face ao déficit mundial deles e este tema atravessa várias partes do livro e está muito presente podemos dizer que não sei exatamente qual foi a data em que ele começa a falar disso aliás há uma dificuldade é que realmente alguns dos fragmentos que constituem este livro esta antologia ao final de cabo uma antologia de textos que o autor tem publicado a longo de vida é difícil datar alguns deles outros também tratados mas dá a impressão de vezes que alguns foram escritos o propósito para esta antologia que eu próprio sou e não terá não terá posto a data noutros casos não é seguramente isso que acontece porque ele fala a partir de um congresso ou a partir de uma conferência ou de qualquer um colóquio e portanto nesse caso são textos que vêm já muito de trás mas no entanto também por qualquer razão não estão datados e as tentativas que fizemos para nos datar por meio de chamar o que nós chamamos inventário Melo também é um resultado este inventário Melo é uma peça fundamental nesta história da edição deste livro trata-se do nosso amigo doutor António Melo que foi também colega de edição de edição da CCDRN portanto edição de mudança ao criminal do norte que é um documentalista meticuloso e que foi encarregado suponho pela CCDR de elaborar uma homenagem ao arquiteto paisagista e aos fundadores praticamente enfim lembrava talvez algumas coisas que ficaram a esquecer mas conseguiu encontrar em todas as bibliotecas do país e em todos os recantos realmente todos os espíritos que foi possível dispersos foi possível encontrar e que partes são datadas e esse pormenor é importante porque esta libra foi como uma antologia de espíritos foi proposto a Elia Alves de Araújo em 2002 por mim próprio e por um colega portos e tal e digamos que se arrastou um pouco no tempo ou bastante no tempo teve várias pericências que não vou agora contar mas o que é facto é que a publicação que eu escrevi mal deste inventário do António Mel o próprio autor refere-se a isso e diz que teve uma importância grande como impulso para uma certa inibição que ao longo dos anos deve ter admitido em nove nascera uma certa relutância relutância que eu comprovei em vários momentos do Convento porque a matéria do livro era um tema de profundo desgosto para ele porque digamos que ele constatava na realidade do país e da paisagem portuguesa como ele considera o livro constatava que nada daquilo que ele tinha considerado necessário ou pelo menos a maior parte das coisas que ele tinha considerado necessárias para o país não tinham sido contempladas voltando um pouco atrás não posso portanto dizer que ele se antecipou à tese da soberania alimentar e ele não emprega esta discussão mas no fundo o conteúdo é este que se tornou a nível mundial quer nos países do antigo antigamente chamado terceiro mundo atualmente chamado número de países em desenvolvimento e também há outros países mediterrâneos por exemplo alguns países em que isso está bastante desenvolvido é a Espanha não é de algum mundo um país desde há muito tempo um país subdesenvolvido e a ideia da soberania alimentar dos povos que terem direito ao domínio sobre a sua própria alimentação a expressão de facto não é usada pelo autor mas o conceito a ideia o conteúdo estão cá não só naquele fragmento que citei como também ao longo do livro por outras partes noutros fragmentos e por falar em fragmentos portanto isto é uma antologia de escritos os escritos que ele escolheu não constam no texto integral são por vezes fragmentos curtos numa página das páginas através de mais três, quatro ou mais páginas mas raramente enfim é difícil avaliar mas raramente terá sido publicado um texto integral por exemplo uma conferência inteira ou uma comunicação ou um coloque ou um congresso inteiro isso raramente terá acontecido mas a parte dos textos são de facto fragmentos e isso põe um problema de continuidade e sobretudo deixamos um pouco sem perceber bem exatamente qual era o contexto de onde esse fragmento foi retirado e o que é que ele poderia na sua integridade trazer mais para a comparação da obra do autor por isso é que eu tenho defendido não só os autores do autor como outras ocasiões por exemplo na apresentação feita no Porto no passado dia 20 a uma semana a ideia de que com base talvez nesse inventário do autor e-mail alguém evidentemente que isso será uma coisa que vai custar muito dinheiro se tudo for feito mas pode até nem custar tanto assim mas enfim de qualquer forma existe mobilização de meios seria a reação sistemática de todos os espíritos mesmo estes dispersos dispersos e não localizados digamos alguns não localizados de modo que desde a própria tecnológica do inventário de modo que fosse possível realmente saber o conhecer cada um dos espíritos na sua integridade enfim pode ser talvez uma admissão excessiva mas considero que seria um bom serviço que custava a cultura paisagística e ecológica conhecimento da ecologia do território e que teria muito sentido uma outra coisa que também falei nessa apresentação no Porto então aqui também sobre o próximo justiço foi a vantagem que teria em se ter estimulado junto de jovens estudiados ou licenciados em teatro paisagística tenses de mestrado ou ouvido o tratamento sobre a obra do Edilio de Veraguda para contextualizar e conhecer melhor e situar melhor no tempo na sua época não não vou alugar muito mais mas queria tomar atenção para a dissonância que existe entre o diagnóstico que o autor faz ao longo da obra sobre o estado do país diz respeito ao seu território aos seus valores naturais em cosmológicos e paisagísticos e digamos assim o triunfalismo dominante em Portugal sobre os enormes progressos que o país teria alcançado nas últimas cinco ou seis décadas é curioso que é precisamente iniciar com o tempo digamos que vai até aos anos 50 que Elidio Alves começa a apontar os chamados erros ou irracionalidades que causavam profunda mal-estade com prefeitos sobre o território e daí também que nasce um profundo luto que se manifesta ao longo do livro que se manifesta também num episódio a que eu assisti mas que não vou contar porque não tenho muito tempo a contar em que ele nitidamente manifestou perante outras pessoas esse luto que não tinha nada a ver com a falta de energia nem com o Zana era realmente uma vontade de mudar de assunto porque aquele assunto para ele estava digamos assim de certa forma terminado e ele sentia que não seria capaz de fazer mais mais do que já tinha do que até então e portanto voltou-se com outras aventuras intelectuais que lhe dava nitidamente muito maior prazer muito maior gosto por exemplo os estudos de própria história que já tinha começado antes mas que aprofundou e portanto com que preencheu grande parte da sua reforma também poderia falar aproximar esta atitude que se vê no livro de uma metáfora muito autorizada desde os anos 60 nos meios dos teóricos filósofos técnicos cientistas que se preocuparam com o ambiente e com a chamada crise ambiental moderna que é a metáfora do titânico claro que todos os passeios do titânico estavam estavam na minha obra como se dizem como era o lugar estavam perfeitamente deliciados com o que eu produzei magnífico e no entanto estavam a passos de entrar no arrumamento que os perdeu ou não faz ou então com a metáfora da caçandra que desde a antiguidade grega desde homero representa a surdez dos contemporâneos e dos conacionais digamos assim dos conterrâneos da mesma nacionalidade da mesma cultura da terra tem perante quem nos avisa de algum perigo eminente claro que a Sandra é uma condicionária mas acertada sempre só que já fora do tempo do tempo certo e é por isso por exemplo que o grande tema do livro não é o ordenamento do território mas sim o desordenamento do território é certo que ele fala duas vezes do ordenamento diz como é que o ordenamento deveria ser ou não ser mas realmente o que o preocupa é o desordenamento e é isso que ele é nisso que ele insiste sobre tudo peço desculpa da demora e recebo a palavra ao arquiteto só para acrescentar que algo que estava a esquecer que o livro é uma publicação póstuma que sai vários anos depois da morte do autor deu-nos algum exigiu alguma atenção para fixar o texto para lhe dar um polimento uma joelha mas na verdade foi organizado pelo próprio autor e foi deixado organizado não por último ano porque demorou tanto tempo o livro assim foi por incompetência minha sobretudo e sobretudo falta de oportunidade do tempo porque a tempo inteiro ou a meio tempo o trabalho que se fez em vários anos teria consumido ou teria necessitado o trabalho de um mês ou dois ou menos mas infelizmente não foi possível assim ter que se conciliar o inconciliável e a gestão do tempo na Europa não foi capaz de ultrapassar essa resposta eu estou perguntando hoje eu estou apontando a produção do Porto que fizeram a apresentação do livro O nosso colega, a palestrética, a senhora da Abreu, que fazia também o senhor Carlos Marcos, vai aproveitar esta liga, 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 este trabalho, este dia, este dia, o grande liga, este trabalho, e, como dizeres, o melhor das satisfações, só me entrega, como já foi dito há o olho, só me entrega o livro diário e alguns poucos dias antes de desenvolver o CD, o material que se faça disto o poder, e, portanto, faz parte do meu empenho, este aqui tem a sair do trabalho. Portanto, como não me vou alargar, como há pessoas no assunto do livro, há algo, há mais duas razões que eu poderia apresentar aqui, em plato de lá. O livro, como sabem, passa a volta este ano, do Arrasco, por 80 anos, em que o senhor Caldera Cabral lançou um curso de religião em parte de vista em economia. E, da primeira jornada, da geração que saiu, com todos os indústrios profissionais, eu recuerdo o Conselho de Coutinho, do Léo de Garza Alves, do Paulo de Vandirinho, e, ao três, que cometemos, supostamente, mais publicamente, foi o Gonçalo de Gatéus, o Edito de Diário de Luz e o Léo de Garza Alves. Eu sempre pensei que uma profissão, a nossa, tem-se dado um livro, um livro, um livro que eu fiz, um texto de nossos, um livro que recebeu uma trilha criativa, conceptual, tem-se de necessidade para ver peixes. E, por isso, teve um princípio que o Pedro é a juntar peixes, para dizer que, em geral, se caia bem pouco, que eu acredito, e é um livro que escreveu um livro. E foi assim que, trabalhando com a pessoa cansada, Caldera Cabral, saiu o primeiro número de peixes nele. Não foi preciso, saiu o segundo número, porque, portanto, faleceu com o bem desse trabalho, e a família, depois, não deu para utilizar. Aqui, há uns anos, voltámos os textos de Rousseau-Rençal, que também tem sido, é assim, muito, muita esclavagem, a gente se viu um grupo que levou para todos. E, agora, saiu este livro, era com os primeiros textos do livro que era pequeno. Há mais. Ora, é preciso ver o vosso crescer, também, uma pessoa do profissional do livro, o Antônio do Antônio. Era uma pessoa extraordinária, sobre todas as peixes, que eu tenho conhecido, que não ficava muito diferente à sua, excepcional, que era profissional, e ao seu afetivo, o diálogo, mas também sabia muito. E, eu tenho, durante anos, fui investigando para dar motivos, e eu tenho um artigo dele. Mas, eu acho que, deixa-me saber assim, esse reto, esse reto, há um neto que é nosso neto, que fez um trabalho até sobre a logra do sistema. Acho que, ali, eu tenho que encontrar peixes, com a logra do sistema, até, a se fazer um único que é um livro, que, se tivesse o licidencial, também, o homem, com a logra da autoridade, em uma terra que, obviamente, é um conhecimento muito, muito consistente sobre o processo de esse literário, e, acho, vale a pena, quando estamos aqui, o jurídico, o perito, o Diego, que é o ministro da Coméride, que, gosto de ser, o Guiana Barreto, que é uma pessoa do dilema, nos deteve tudo, do melhor a sim, do pais, do juiz. Era só isso, Há que terstil, foram as coisas que não chegam. se quisesse, também teria muita coisa para perguntar. Dirigir uma obra para as crianças, normalmente o território de vários produtos, que é uma obra muito patável, e acho que se ele quiser, já tem muitos textos para se juntarem. Porque acho que é grave, juntando textos profissionais, que se falam ao tal dia de dia de dia, e é indispensável à consciência da profissão, e a criar um certo reconhecimento do tempo. E era só lhes falar, e espero que este livro, que hoje é aqui, que ainda vai ser lançado também no Algarve, isto é que nós teríamos que manter o caso de que há, curso na Paz e Vista, como for, em Lisboa e no Algarve, mas vai até servir para as universidades, fazer, mandarem-nos os colégios, os ensinamentos, que o Instituto de Algarve nos deixou. Obrigado. Obrigado. Fazendo aquilo que o José Sousa Ribeiro, que a dizer vocês, aprontamente, me pediu, e agora o Engenheiro de Francesca Araújo, que é em representação da família, que está aqui dando presente ao Engenheiro de Juventus de Araújo, para se dirigir às pessoas presentes. Boa tarde a todos. Muito obrigado por estarem aqui presentes, para ficar aqui neste evento. Tivei a questão de fazer alguns agradecimentos, e começaria por agradecer a... bem como à Sociedade do Tempo Aberto, que desde o início se associaram a este evento, ou a edição deste livro, e garantiram, desde o início, a aquisição de vários volumes, que veio ajudar a completar este objetivo. Queria também agradecer às edições do Pronto Aberto, que se disponibilizaram desde o início, a fazer a edição e a distribuição deste livro, que veio facilitar também bastante a completização deste objetivo. De outra forma, não quero dizer que não concebei, mas poderia dar uma dificuldade para conseguir atingir este objetivo. e quero agradecer também ao professor Alexandre Marcelo de Abel, por ter aceito convívio para profissiar este livro, e quero também aqui hoje para a apresentação do livro. Portanto, também muito obrigado por isso. Finalmente, queria agradecer, obviamente, aos coordenadores, arquiteto, Fernando Pessoa e o Dr. José Carlos Marques, e acho que, se calhar, a coisa mais injusta que se podia dizer aos coordenadores é que, por muito tempo, por incompetência deles. Acho que, pelo contrário, se não fosse a dedicação dos coordenadores, não estaríamos aqui hoje a fazer este lançamento. Portanto, acho que sempre com alguma incompetência, que seguramente não sou do lado dos coordenadores. Obrigado. Obrigado. Na semana passada, no Porto, o lançamento deste livro para nós, família, tem algum significado, um significado especial, porque é um concretizado, um desejo do meu pai, que tinha deixado a indicação que gostaria de ver alguns dos seus trabalhos publicados. e, portanto, ao fazermos este lançamento, de certa forma, estamos a conquistar esse desejo que, para nós, é uma situação de um momento de orgulho e de satisfação. Nos últimos anos, o meu pai trabalhava em vários livros, várias obras, em temas diversificados, desde a região do Plástico, do Reino do Reino, a terra natal dele, a protostória, a arquitetura paisagista, que vinha, à sua maneira, hoje, um bocadinho novo, um bocadinho novo, nunca chegava a ouvir de nada, mas ia sempre fazendo um bocadinho em cada lado, e foi sempre trabalhando nesses géneros. Com o diagnóstico da doença, centrou-se muito em duas temáticas, o estudo da protostória e da arquitetura paisagista, e, inclusive, a mais tarde, quando eu que não ia conseguir fazer, o barro jogador de um corpo, centrou-se muito na parte da arquitetura paisagista, eu queria ver se o deixava pronto editar antes de falecer. Quando tínhamos sem serviço, também não iria acontecer, então podíamos indicar-nos pessoas a quem nós deveríamos entregar essas obras e dar o formato final para poderem ser publicadas. No caso da arquitetura paisagista, não chegou-se necessário nós tratarmos disso, fazermos nós esse convite de entregarem-se à pessoa, com o pai, cerca de um mês antes de fazer, como já foi o arquiteto Fernando Pessoa, numa visita fortemente do arquiteto Fernando Pessoa fazia lá casa, em conversas com o pai, o pai das vezes que, por exemplo, não há de se calhar para editar isto, não sei se na altura se deu a hipótese quer dizer que não, mas... Mas pronto, e este livro é precisamente o resultado desse evento, que está na CD, ou de uma parte que está na CD, porque eu peço que estas quatro certas páginas que estão neste livro fazem parte de um conjunto de artescentes, ou ao nome disso, que estão num num som, portanto, este livro vem daí. E eu terminava apenas com... lendo uma passagem do livro, que foi e levou a escrever isto, além do convite e da insistência que o doutor José Carlos Marques foi fazendo ao longo do tempo da necessidade, que achava que havia o doutor José Carlos Marques, necessidade de se fazer a edição nesta coletânea, mas ele no próprio preâmbulo diz, a tarde do fato, em relação à edição e aos pais, a escrever o vídeo, ele diz, e faço a citar, faço animado pela intenção de deixar as novas versões de profissionais envolvidos na mesma tarefa, algum material que possam exercitar a sua capacidade política. Isto, realmente, foi uma das coisas que o pai se pretendeu. O conhecimento não deve... não devemos... não devemos... para nós, devemos transmiti-lo àqueles que vêm depois de nós, para que ele possa continuar e ser, de certa forma, utilizado para... desenvolver novos conhecimentos e, com algum espírito crítico, também, fazer análise daquilo que vem atrás. E, portanto, nós esperamos que esse objetivo seja conseguido. Acho que será seguramente. Muito obrigado. 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 Em nome da APAP, a Associação dos Exércitos da Deputada do Coisa Justiça. Vou-lhe agradecer à Sociedade Histórica da Independência de Portugal com o seu presidente Dr. José R. Vieirares. Aos coordenadores e revisores, os feministas da edição da Justiça. A França das Pessoas, Zé Carlos Portamares. A Associação da Deputada. A Associação da Deputada. A Qual é-se? Uma parceria da APAP. Na sua atividade e na mesma colegência. A família de Rodrigo Hobbes, teve-lhes representados aqui por seus filhos. Francisco Lisboa. Ao professor Alexandre Ancelo da Apera. A edícora Fontanete, pela sua aventura na coleção de textos, frente à oportunidade de realização desta edição. Aproveito também para saudar João Lisboaos e o Instituto Gonçalo de Bertelos, de Cidade da Deputada 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 da Deputada. Aproveito também, inclusive, diretamente ao lado do apoio na aquisição prévia e exemplares e promovendo a sua mobilização. Felizmente temos a capacidade de promover e divulgar a profissão através do apoio editorial e ainda dispõe de alguns recursos para animar outros efeitos. No conjunto de obras em que a PAP se associou, de alguma forma, nos últimos anos, há dois momentos de grande relevância histórico e editorial, que convergem-se sobre as obras de indígena e inventores. Refiro-se no que marcasse a reemissão da arte paisagista e arte de escogias em total. Provenida pela Câmara Municipal de Lisboa, através da Lisboa do Hospital Verde Europeia 2020, em conjunto com a Associação Portuguesa dos Revisos Históricos. A obra seminal tem de todos os sentidos sobre a temática que envolve-se em cultura, e que era mais do que uma prioridade. Era uma obrigação, um dever frente à cultura geral do país, o seu conhecimento e divulgação. Então, será de mais saudade o esforço de Teresa Baudela Marques e Teresa Anderson da impressa da edição. Ficar aqui um desafio para que talvez um destes dinheiro da edição possa vir a ser preparada para ver o novo. O segundo momento recai sobre a oportunidade atual. Vemos necessidade ao público da coletânea de textos que o amigo Araújo tinha preparado em vida no trabalho sobre a problemática das paisagens, e que em tudo se revela surpreendente para nos aproximar e sensibilizar sobre a complexidade da sua qualificação, da sua conceptualização, com vista ao seu ordenamento e gestão, partindo de alguém com uma singular ligação moral e com um percurso de vida, em que essa ligação em tudo se manter presente, representando-se como um bem, uma incidência, ou referência, seja como um empresário, com parante agrícola, associado-se digital, ou nos caros públicos, no âmbito do urbanismo, ordenamento e do planeamento regional. Esta edição também suprimente um acerto documental, de imperiosa comunidade como ferramenta profissional, na elaboração dos postos de ordenamento e gestão da paisagem, mas, trazendo-se como referente, refere-se ao seu coração da abenço que faça no livro, a consciência de que estamos em interferir simultaneamente em dimensões impostas, culturais, sociais, económicas e sensoriais, com consequências imediatas e a longo prazo, sobre a qualidade de vida das comunidades humanas. Por fim, esta edição, arquitetura paisagista, optando com a organização no espaço das paisagens, o seu volume 1, com o seu tema de problemas de economia, arquitetura e gestão das paisagens humanizadas, é suprimente um simples desconhecimento da sua existência, como um seguimento engordado que entregue em mãos compilhadas para que, num momento ao costume, pudesse seguir o caminho da sua boa divulgação. Não posso esconder a emoção quando nos chegou a notícia e a medida da sinopso sobre este projeto, onde era que tenho o apoio da APAP para esta edição, dois anos depois do lançamento de um coletivo técnico nacional da arte paisagista e artes da vida digital. Estamos perante uma primeira edição dos textos do Ligueiro Augusto, onde o título se revela em tudo primordial, perfeito à história do país e à necessidade de divulgação, do conhecimento sobre planeamento, gestão e economia da paisagem, a partir da experiência de vida de um agrônomo arquiteto paisagista. Por trás da edição está um trabalho de fogo, de revisão e respectivas convenções de critérios de organização e sistematização, também representado pelo autor, que fazem desta antologia uma edição excepcional do contexto das obras sobre o inventário do lúbito e a evolução do relacionamento económico e psicológico das nossas paisagens no período do governo e do mundo. Num estilo de escrita direta, onde perpassam o rigor da atualização, num léxico direto e aberto, que ainda não se faz nota recorrente desse momento em que o país entra no mercado se não é liberal, ausente de estruturas reguladoras e vestibuladoras. O incidente com a entrada na comunidade europeia, pelos fundos filtrais, da PAC, a prioridade aos investimentos artigais, em deterioro do interesse coletivo, da desconstrução de um organismo governativo dos gabinetes de gabinete regional, que vinha tomando forma há décadas, e que o time de trinta segundo indica que o Araújo passa a citar, a programação de investimentos, nas entidades económicas, e, por outro lado, o planeamento da sua reformação espacial dentro de cada região. Infelizmente, este processo veio-se seguir o caminho para desembarcar no caos institucional, por antigo, a regressão civilizacional que atualmente vivemos. Só por si este livro revela-se uma nova perceboção para animar uma base que, de forma trágica e cómica, tem-se voltado pelos políticos e dirigentes sobre a regionalização. Parece que diria-se que esta é a confluência dos oceanos que está a correr, onde vão surgir áreas, não mais áreas protegidas, não vão-nos parar ao Ministério da Agricultura e Caste. Este ano. No conjunto da obra, transpresso em confluísmo, não somente desalento, uma chamada detenção pedagógica e construtiva, e não desanida. Um esforçoamento extenso e colonizado em um lugar do ambiente. Há um sentimento de revolta, de cairão baixo aos braços, e, por isso, a obra é toda ela um recurso de ensinamento, de boa governança, na definição de estratégias de gestão do território, na atenção à formação dos boas flores, à relação do plano e gestão, à relevância das histórias das comunidades humanas e a sua relação com o pais pais. No ano em que há, há-nos para assegurar a imploração com o Instituto de Pedagogia, dos 80 anos de curso de arquitetura paisagista, e o seu fundador, Francisco Caldera Cabral, o surgimento desta edição, tem um significado ainda mais profundo, envolvendo este suprimento inédito e um autor da primeira geração de arquitetos paisagistas. São os anos 38, pedido ao vosso alunos, que aqui nos deixam de segundo de vida, uma missão de esperança e um bom melhor. Fernando José Carlos, venham os jogadores, a Prato está certamente cá, para dar todo o apoio neste sujeito. E, José Carlos, vamos recusar o mito e a tragédia, e as visões e os sonhos caçaram, e acreditar que os nossos sonhos vão ser imediatas. Muito obrigado. Obrigado. Bom, tal como no Porto esteve o José Sousa Ribeiro, eu convidaria as pessoas presentes que lidaram com os ideólogos de Araújo, se quiserem, claro, a dizer, a dizer algumas palavras sobre a ação profissional, organizada, ou em qualquer tipo de relação que tenha a ver com ele. E, se houver ainda tanto, podemos também alargar um pouco isso e falar um pouco dos conteúdos propriamente, a partir das ideias, que foram aqui a linha base, que têm a ver com a obra dele. Não sei se quem é que está a responder ou não. Eu queria dizer qualquer coisa em relação ao Iridio. O Iridio, não obstante eu ter tido colegas de grande dimensão, como o caso de Fátio Viana Barreto, por exemplo, foi o diretor, o Iridio, nós tínhamos uma onda enorme entre o Iridio lá no Norte. O Fátio Viana Barreto, gostava muito de espacializar esta questão da arquitetura paisista, no ordenamento do território, porque era, de facto, efetivamente fundamental. E era um homem que tinha esta capacidade. Ele, sob um terreno, tudo reestabilizado, embora este terreno não fosse muito utilizado na altura dele, mas ele tudo reestabilizado, porque ele correcionava tudo. Aí, ele foi, de facto, o grande ecologista do território cultural. Então, eu vou falar uma coisa muito boa. Valeu, obrigado por falar um pouco. Muito obrigado! Obrigado! Desafiado o nosso pedaço, alegre de fazer alguma cheia, ou criar algum comentário, de Machel, sobre o Iridio, O vosso conhecimento, a pessoa, a experiência profissional, esses que estão mais chegados ao invírito da reação de viver com o adulto, ou, possivelmente, debate-se sobre estes seguimos do livro agora. Portanto, a Manuela, depois o Magalhães, parece-se que está com vontade de falar. Eu conheci-me. Eu conheci-me. Tive algum contato com ele, mas não tanto como este amigo. Criar-se-táquio também. Como se estava a dar a ver. Vamos a seguir ao vivo. Se tomávamos um dia de traído. Trabalhávamos um pouco com o aeroporto. E íamos no anjo do céu. E voltávamos, não é? E passávamos com ele um dia. Outra fase, de momento, foi aquela em que eu tenho que estar devolvendo o território. Feito a Lisboa. Com muita conta de hoje. Deixaram as suas famílias. Isso é fantástica. E, nessa altura, pudemos falar mais. Também, em vídeo, era sempre que fazíamos visitas ao Norte, com os alunos. Podíamos, às vezes, ser guia dessas visitas de escudo. E que eram feitas com outros professores do ISA. Um professor do ISA. No âmbito do Sol, da Estação, da Geografia. E era um prazer enorme termos esses conhecimentos cruzados com a capacidade que vive aqui. Eu não tenho muito mais prazer. Mas aquilo que eu queria, sobretudo, dizer, e também foi por isso que tinha que dizer, foi para deixar um enorme agradecimento ao Fernando Pessoa, e ao José Carlos Marques e a todos os que colaboraram nesta edição, por esta edição. Por quê? Porque, durante anos, aquilo que fornecíamos aos alunos dos textos do início, eram cópias de fotocópias de fotocópias já quase desaparecidas. E isto agora vai dar um novo alento em que arroia de cima e às matérias teóricas como nós viramos. Por isso, também, e por nós todos, muito agradecidos. Obrigada. Obrigado. 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 Aprendi mais com ele, dificilmente parece comigo. Aquilo que ele era verdadeiramente extraordinário, como já disse que não fez gosto, era quando saímos para qualquer lado. Tinha uma capacidade de utilização da paisagem, que não era nada superficial, era muitíssimo fundamentada. E, enfim, aprendi-se muito. Era um perigo perigoso, a defesa da Ambena Estrada, que era a pessoa para arrocar, fazer mais chamadas de uma curva, porque via um bocado de qualquer coisa, queria explicar e explicar como era a paisagem, antes da introdução de um horário dos vinhos, que era a paisagem do vinho e tal, como é que uma curva privilégica se voltava sombrem. Mas, de qualquer maneira, esse tempo que se passava na estrada, era, de facto, aquilo que era fundamental. Era uma capacidade de ler e interpretar a paisagem que era absolutamente extraordinária. Mas gostaria de, portanto, chamar-se de uma vista. A última coisa que ele gostaria é que se lesse o livro dele como se fosse uma biblioteca. Porque, seguramente, não era a opinião dele sobre aquilo que ele próprio escrevia, porque ele era muito crítico daquilo que ele escrevia. E acho que foi que grande parte das reticências ele é publicado, quer que seja, porque ele tinha dúvidas e discordava dele o próprio documento. E gostava dessa discussão. Mas, portanto, acho que é tão legal que tenha este trabalho de publicar o livro, mas que olhemos para ele. Como eu acho, eu, da experiência que ele tem trabalhado, eu gostaria que olhássemos que ele, assim, de fato, o meu próprio visto, criticamente. Então,這是 muito importante. Obrigado. Sim, o projeto, durante um ano, para o governo Henrique diz que não era fácil, mas era profundamente desafiante, confiante a que pudesse ser academicamente superficial, teria que ser tudo cientificamente profundo. Para uma estagiária que sai para fazer postagem por quinto ano, os desafios eram profundos. Mas esses desafios obrigavam-nos, de facto, a estudar, a investigar à exaustão. Não era possível trabalhar com os arquivos, se não passais à exaustão com total profundidade. O caráter, já para todos nós, era absolutamente superior. Sim, aprendi muitíssimo. Ele obrigava-nos a aprender muitíssimo a trabalhar. É uma pessoa que marca para toda a vida com quem trabalhou. E é isso que era. Iamos a qualquer lado e havia sempre uma interpretação profunda, nem que fosse a calar a alcália, porque é que estávamos junto ao mar a secar. Ah, porque está junto ao mar esse salso de género. Não é nada a salso de género. Só por homenagem a família, é que ainda foi treco. Já nos encontramos em Serrales. Eu já contei aqueles anos algumas histórias vividas com a técnica de viver hoje. Como a Maria disse, além de irmos lá ao Porto, quando foi de diretor de aula, ah, isso que quero é de estar. Foi ao Alentejo, passou dois dias comigo e disse, agora quero que você me leve. Primeiro afasta a Alentejana, como também aprendi com ele, mas desde coisas muito práticas. Você me pensa em levar o carro até ali à costa. Nós vamos ter que andar, porque o carro deve-se deixar onde estar-se e as filhas. Agora, Gustavo, você me leva-se ao Castelo de Maldar. E eu? Ao Castelo de Maldar? Na ponta, nas ventas de Barranos? Não. Tenho de visitar o Castelo de Maldar. Mesma coisa, o carro deixa-se a 500 metros, porque nós vamos usar... Acaso já fazíamos com o arquiteto de Maldonça, já fazíamos isto com os alunos. A aproximação de 500 metros, a usar o monumento e não implicar quando jogava à frente dele. Pronto, foram dois dias de parte destes da aprendizagem, mas o que os nossos alunos, que nós tentávamos enviar para o Porto para estagiar o arquiteto em Maldonça, alguns desistiam e diziam, não é impossível, porque o arquiteto olha para a carta militar, e ler o que não está lá. E nós não conseguimos. Nós não conseguimos. A proto-história, a modernização da paisagem que não está lá ensinada, e quero que nós interpretemos aquilo. Portanto, há alguns desistiam, há aqui dois sobreviventes. Pronto, foi mesmo muito importante. O outro já falou do caráter simples, do arquiteto, e da maneira de transmitir e do questionar. Sempre. O questionava que era muito importante para a gente aprender, e por isso não vou acrescentar nem nada hoje, mas é um dos seus dados muito grandes, porque de facto aprendíamos a falar, e com os escritos também, coapertámos de aprender, e este livro era mesmo muito importante. Só de duas frases dele que me têm marcado durante a vida, não são muito importantes, mas eu acho que maravilha. Num artigo do arquiteto, ele questiona porque é que se vai construir uma segunda ponte sobre o Tesco, em que a fundamentação era o número de carros que passavam todos os dias, todos o ouro. E o arquiteto perguntava, mas queremos que passem? A primeira pergunta, não se faz uma segunda ponte porque passam. Queremos que passem? Ou queremos criar emprego na margem sul e evitar que eles passem? Essa foi uma. E o outro que me apoiai menos, olhando hoje, sobretudo, ao Conselho da Maia, o arquiteto dizia, como um homem da Maia, com a riqueza daquele Conselho, um agricultor da Maia, que alimenta três portugueses. O Conselho da Maia está praticamente todo urbanizado, portanto, eu percebo muito bem, nas últimas vezes que estive com o arquiteto, o desespero, como o Alexandre referiu, a desilusão durante este país, durante os decisores, pronto. Houve-lhe mais o que José Carlos Marques disse quando, pronto, pessoas ignorantes, entre aspas, ministros, e pediram para fazermos um livro sobre a paisagem, e achavam que se faziam um mês, e eu disse, tem possível. Ah, mas não se indivíduo por três anos, também ela faz a parte norte do país e você faz a parte sul. Não fizemos nada disso, convidámos doze autores, e um deles foi o arquiteto de Iberoújo e fui eu ao Porto, e pedimos-lhe para escrever um livro sobre o ordenamento. E ele disse que não falava mais sobre o ordenamento do território, que só podia falar sobre o desordenamento. E fez um texto fabuloso, que um secretário de Estado não quis de maneira nenhuma publicar, porque tinham as palavras menos próprias. Foi publicado, e é fundamental, mas pronto, revela de facto a desilusão e o ceticismo no fim da vida, que é mais que justificado. Obrigado! E hoje, esta tarde, dia 17 de junho, o desenvolvimento deste livro, como nós presumimos, acontecem no final. Só que há uma sensação de que, como é que não vai mais ser, e agora são todos momentos que não vai mais ser, mas, de facto, é uma forma de ir preparar para a profissão. E agora, de boa hora, vamos ver como é que ele vai ser plantado e enfiado. Mas, como referimos aqui, apresentamos o que chamamos. E, portanto, este criador que nos tínhamos e referimos na profissão, que era que ele tinha que mexer as consciências dos mais altos. E isso, só por ele, acho que nos dá a compensação deste esforço e o vosso esforço. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigado.